A chegada esta sexta-feira ao Castelo de Almoró, na Barquinha, do espanhol António de la Rosa, contou com a presença também do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Barquinha. Fernando Freire, o altar que marcou presença nesta chegada. Na ocasião, a reportagem da ERTS falou com o mesmo a propósito da importância deste evento para o Conselho. Fernando Freire destacava a importância turística que este tipo de iniciativas traz para o Conselho de Vila Nova de Barquinha, aproveitando também para abordar a questão da qualidade da água no Rio Tejo. Tendo o ícone de referência mundial, como é o Castelo na própria ilha, é com muita alegria que nesta recepção que fizemos, uma recepção também que participou o Clube Náutico Barquinhense, nomeadamente os seus atletas, que estão num processo dinâmico fabuloso. Neste momento estamos muito perto dos 30 atletas, o que é muito bom, de um clube que conseguiu renascer e de envolver e com causas, essencialmente, causas justas, causas de ecologia, de preservação do próprio rio e, no fundo, ambiental. É isso que nos traz aqui, solidário com o António, que com uma capacidade e com uma força de vontade, quer dar a conhecer o estado do rio, desde a sua nascente até à Foz, até Lisboa e envolver-se também, envolvermos sempre o movimento, sempre na defesa do Tejo, como é Panajo da Barquinha, uma vez que, de facto, é um conselho que vive virado para o Tejo e de mãos dadas com o próprio Tejo. Um dos pontos que o António Della Rosa focou na entrevista que nos deu foi exatamente o facto de, nesta área do rio, estar a água limpa e estarem as paisagens muito bem cuidadas e ser um espetáculo que toda a gente merece ver. Acha que era um dos pontos que deveria ser mais investido é exatamente este tipo de turismo no Tejo? Sim, aliás, tem sido a Panajo também da própria Municipal da Barquinha a valorização dos recursos endógenos da região e do próprio rio, transversal também à própria comunidade intermunicipal, que vamos avançar, nomeadamente, com os chamados percursos ribeirinhos fase 2 e fase 3, na envolvência também das próprias coletividades na promoção da canoagem, do turismo, do BTT, no sentido de valorizarmos os recursos que são nossos, que são bonitos e que são agradáveis e que os estrangeiros, quando vêm, objetivamente gostam. Algo que não tem tanto a ver com este evento, mas que nos chamou a atenção, é o facto do rio estar com o leito mais baixo do que aquilo que seria expectável para esta altura do ano. É também uma preocupação o facto de haver menos água e que também acaba por dificultar também esta prova que o António está a fazer neste momento. Sim, sem dúvida. Deve-se objetivamente aos caudais mínimos do rio, aliás, um projeto que no mês passado, no mês de julho, foi objeto de redução na Assembleia da República por parte dos grupos parlamentares, da preocupação de monitorizar e de avaliar também o número de volume de água no rio, ou seja, temos que aqui envolver a questão política, a questão do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, na envolvência dos chamais caudais mínimos de provação garantidos para o próprio rio. É uma preocupação que o município de Vinaloa Braquinha tem e que não só a Vinaloa Braquinha, como todos, tenho conhecimento dos grupos parlamentares, dos grupos políticos, que estão tão bem alertados para esta nova realidade, que é o desvio dos caudais, nomeadamente a montante por parte dos espanhóis, e também um problema complicado que tem a ver essencialmente com uma economia de mercado, onde a gente sabe que são ingestadas, nomeadamente as turbinas de água, para a reprodução de energia, quando a energia está mais cara. Significa que quando ela está mais barata, provavelmente que é este caso hoje, não temos água no rio, ou seja, temos que aqui fazer um justo equilíbrio entre aquilo que é ambiental e aquilo que é económico. São caldear estes dois interesses, é isso que nos interessa. É necessário haver então um bom casamento entre a estabilidade ambiental e o desenvolvimento turístico da área, tem de haver um pensamento já em nível de futuro neste aspecto? Sim, tem de ser um pensamento integrado, das várias variáveis, não pondo em causa, nomeadamente a economia, mas também não matando a vida do rio, porque de facto o rio gera qualidade de vida, gera habitats e gera, nomeadamente, bem-estar, que é isto que a gente vê aqui com esta alegria desta juventude. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri